Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero Independente aí de onde você se encontra, independente aí de onde você esteja nesse exato momento Né galera? Eu vou falar aqui a respeito de... Falar a respeito do domingo primeiro, né? Era pra me ter falado na segunda, mas como eu já tinha gravado um vídeo ali, não deu Muitos de vocês aqui me enviaram print decepcionados, né? Com o domingo aqui Tanto no Instagram, como no WhatsApp, né? A galera muito decepcionada, porque o mapa ali meio que fechou Mas fechou naqueles 5 reais, 3 reais, tô falando em algumas regiões, né? De repente na sua aí fechou um pouquinho mais Mas fechou com 3 reais, fechou com 4 e tal, e a galera esperava um pouco mais Por que a galera esperava um pouco mais? Por que dia dos pais? Dia dos pais geralmente, dia dos pais, dia das mães, dia do papagaio, dia do que foi, entendeu? A galera cria uma expectativa, então muitos de vocês às vezes sofrem, né? Sofrem que eu falo assim, né? Se decepciona, por que vocês se decepcionam com essas datas? Porque vocês criam expectativas Então a partir do momento que vocês criam expectativas em cima do dia das mães, dia dos pais Vai vir agora dia das crianças, dia dos papagaio, dia do cachorro, dia do gato Entendeu? Vocês vão se frustrar Por que vocês vão... Ficar de olho ali, né? Porque eu tô parado aqui no lugar, aqui o cara passou olhando Então assim, mas por que vocês se frustram? Por que vocês criam expectativa em cima dessas datas? Eu saía nessas datas, hoje eu já não saio mais Então às vezes é bom pra um, bom pro outro, não é bom pra todo mundo E assim, antes o dinâmico fechava, porque você tinha multiplicador, você tinha isso, você tinha aquilo Hoje não tem mais, vocês podem ver pelos mapas aí que vocês me mandaram Tem o parceiro aqui, o Kaique, que me mandou Tanto de manhã como à noite, 3 reais pra cá, 4 reais pra cá Então vocês ficam frustrados por quê? Porque vocês criam expectativas em cima dessas datas Vocês têm que parar de criar expectativa em cima dessas datas Vocês têm que, se for pra sair, saia como se fosse um dia como o outro Agora não fique fazendo planos em cima dessas datas Natal, ano novo, a gente já não tem mais É, pode ver, todo natal, todo ano novo, uns 3, 4 anos pra cá, tá sendo uma bosta É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, entendeu? Pelo contrário, muitas vezes você sai, arrisca a sua vida, entendeu? E é assaltado É o que acontece Viu o que aconteceu lá com o Portuga? Quase foi assaltado, vocês viram o vídeo dele? Se você não viu, corra lá e dá uma olhada no vídeo dele Então tem que tomar um pouco de cuidado, pô Tem que tomar um pouco de cuidado Aí, pra vocês verem como a galera não se valoriza Caiu essa corrida pra mim aí, na Uber, ó Dá uma olhada nessa corrida, caiu pra mim, tá? Uma corrida, vamos colocar aqui praticamente de 60 km pra Praia Grande Vem depois de Santos ainda Praia Grande Nem se fosse pra Santos essa corrida seria boa Corrida de uma hora Mentira que isso aqui não é corrida de uma hora A gente sabe que é muito mais Corrida de uma hora pra ganha 86 reais no radar Cara, não deu nem tempo de eu piscar Só foi o tempo de eu tirar o print e a corrida sumiu Aí o cara vai pra Praia Grande Com uma corrida aqui, vamos colocar aqui uma hora e vinte Entendeu? Uma hora, quase uma hora e meia pra ir pra Praia Grande 60 km O cara vai voltar de lá praticamente sem ninguém Vai descer, vai perder tempo Desgaste do carro, desgaste de um monte de coisa E tal, isso e aquilo Pra ganhar 86 conto Aí de repente você gasta uma hora e meia pra ir Uma hora e meia pra voltar Três horas pra ganhar 86 reais Vocês acham que isso aqui vale a pena? E os dedos nervosos, o boi bravo bateu o dedo e pegou Aí o parceiro aqui, ó Lá de Belfor Roxo Me mandou aqui umas corridas aqui Olha aí, ó Olha isso daí Olha isso daí Olha que ridículo isso daí Olha essa outra corrida aqui, ó Mais pra baixo Tem cara que pega Só pra buscar 10 minutos, 3 km Olha a outra corrida 37 minutos pra fazer a corrida Mais 12 pra buscar Pra ganhar 24 conto E tem cara que busca Sabe? Então vai chegando uma hora Que a gente vai cansando de falar De mostrar Isso e aquilo Tava batendo um papo com outro parceiro de canal Entendeu? Aqui a gente ficou aí Horas e horas conversando E tem hora que Cara Ternos Igual tava falando pro parceiro A gente que não mostra vídeo de ganhos Infelizmente A galera não respeita A galera aí, entendeu? Sabe? Não sei onde vai parar, cara Não sei onde vamos parar Aí vocês falam Que tá com a gente Que tá isso Que tá aquilo Que vai fazer Que vai acontecer Cara, mas não tá Você solta um vídeo Tem que ficar torcendo Pro vídeo ir bem Pro vídeo, sabe? Não dá Sábado Entendeu? Eu vou até parar de soltar vídeo de sábado Por quê? Sábado passado Eu tava com o vídeo pronto Vídeo pronto Eu tava mostrando pro parceiro aqui ainda Tomando café Mostrando pro parceiro O vídeo prontinho Só eu pegar e soltar o vídeo Que eu gravo com um dia de antecedência Às vezes dois Mas era um vídeo de segurança Eu peguei e excluí o vídeo Pode ver que eu não soltei nada Porque era um vídeo de segurança O vídeo não ia vingar Quatro moleques assaltando Entendeu? Montança de aplicativo lá em Guarulhos Uma porta da balada, né? Fiz o vídeo detalhado Expliquei, circulei Tal, isso e aquilo Explicando pra vocês Entendeu? Eu não cometei aquele erro Que o parceiro cometeu Foi assaltado Mas o que adianta De soltar esse tipo de vídeo Se não vai? Só vai se tiver ganhos Se não tiver ganhos Não vai Então vai chegando uma hora Que a gente cansa Cansa Porque você fala Você mostra Você isso Você aquilo Não vai Eu apaguei o vídeo Pode ver que eu não soltei vídeo No sábado Por quê? Por causa disso Porque eu falei Vai ser um vídeo perdido Eu gravei Eu editei Fiz isso Fiz aquilo Mas preferi excluir o vídeo Porque a gente não tem o valor Merecido Entendeu? Sabe? Eu não tenho O Dark não tem Portuga não tem Alex não tem Rovian não tem Sempre tirado como chorão Como mimizento Como isso Como aquilo É o cara que reclama É o cara que isso É o cara que aquilo É igual o Marcelão Agora que vai entrar lá No negócio da política Eu sempre falei o que pra vocês? Entendeu? Que eu não apoio esses caras Que entram no meio de política Mas Eu tenho a galera Que corre comigo do lado de cá Que a gente corre junto Que a gente tem a mesma linha de raciocínio Às vezes não se fala Mas a gente tem a mesma linha de raciocínio Como eu disse pra vocês O Alex Portuga Rovian O JP O Uber Só por Deus O Dark O Marcelo São caras que tem a mesma linha de raciocínio comigo Eu não vou virar as costas pra nenhum deles Se os caras entrarem nesse meio Ou não entrarem nesse meio Igual eu vi um comentário lá Ah pô Mas você falou que não apoiava o YouTube Não apoio mesmo Mas os caras tem a mesma linha de raciocínio do que eu É os caras que tem Que segue O mesmo segmento É os caras que eu sei Que se entrar lá Não vai decepcionar Mas se decepcionar A gente já está aqui do outro lado Preparado pra falar Independente do que seja Entendeu Próximo ou não Se pisar na bola lá Escorregar A gente vai estar pronto aqui Entendeu Pra ir pra cima Independente do que seja Qualquer um deles Entendeu Porque os caras entrou lá Os caras tem que entrar lá E tentar representar Tentar fazer por onde Entendeu Aqueles votos Aqueles apoios que a gente deu Mas eu apoio Mas se pisar na bola Cara Eu vou ser o primeiro a vir aqui E ir pra cima Macetar Entendeu Então eu não posso virar a cara A cara e nem as costas pros caras Vocês entenderam Então não dá pra entender Que vocês mesmos vêm aqui E falam Marcão Por que você não entra nisso Entrar pra quê Pra você entrar E amanhã o cara Falar que você está pensando em dinheiro Falar que você está pensando nisso E naquilo Ficar se desgastando Com problema de saúde Problema disso Problema daquilo Um monte de problema Entendeu Só a gente sabe Que a gente passa nos bastidores aqui Pra não ter valor nenhum Ué Vocês mesmos falam Entra lá Entendeu Pra lutar Pra isso Pra aquilo Vai entrar pra quê Tentar entrar pra no outro dia Ser chamado ali Entendeu De mercenário Os mesmos caras Que estavam com você O ano inteiro Aí você Que nem aqui Eu postei um vídeo aqui Falando Entendeu A respeito de Que eu soltei ali Algumas corridas Que eu fiz Né Tal Em horário Já falaram Que eu estava mostrando ganhos Não dá pra entender nada Você há cinco anos Na mesma batida Aí você solta um conteúdo Tentando explicar isso Tentando explicar Que você está mostrando ganhos Sendo que eu sou totalmente contra Igual eu falei aí Desses caras Eu sou totalmente contra Por que Eu sou totalmente contra Desses youtubers Que entram Principalmente da positividade Porque a gente sabe Que os caras estão afim Eu sou contra esses caras Porque a gente sabe Que esses caras Estão entrando lá Só pelo dinheiro Você tira pelo vereador Aqui de São Paulo Entendeu Rifa carro Rifa isso Rifa aquilo Rifa isso Rifa faz um monte de coisa E não fez nada Em prol da categoria A não ser falar muito Entendeu E muita balela Então isso eu não sou a favor Agora do cara entrar lá Entendeu E mostrar cara Falar pro que veio Aí sim Agora se o cara entrar lá E a gente ver Que está na mesma ladainha Que os outros A gente vai pra cima A gente vai falar do mesmo jeito Não vai mudar nada Não vai mudar nada Entendeu Vai ser tudo A gente vai fazer uma live Sexta-feira Com o Marcelão aí Sexta-feira Oito horas da noite Entendeu Pra gente tirar qualquer tipo De dúvida E bater um papo A live vai estar lá Vocês vão entrar E fazer as suas perguntas Entendeu Diretamente pra ele Diretamente É isso É isso E isso Entendeu Por que Por que E tal Vocês vão tirar as dúvidas De vocês Como eu já disse pra ele Pra qualquer um Pisou na bola Entendeu Que a gente corre pelo certo A gente age pelo certo Agora vocês agem muito Na emoção Ai por que mostrou isso Por que mostrou aquilo E vai chegando uma hora Sendo sincero pra vocês Cansa Cansa A gente conversa aqui do outro lado E vai estar chegando uma hora E já tá bem perto Já sabe Que vai cansando Então vocês tem que diminuir isso Diminuir aquilo Entendeu Às vezes até chegar ao ponto ali De você sumir de vez Porque vai cansando Vai chegando uma hora Que vai cansando E eu já tô naquele momento Assim de saturação Não só eu como muitos De saturação Que a gente não tem reconhecimento Nenhum aqui Só tem reconhecimento Quem roda 24 horas E posta pra vocês Que fez mil reais Entendeu Com toba na tomada É só isso Beleza Fica com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Boa sorte pra vocês E infelizmente Dia dos pais Foi mais uma data frustrante Foi uma data frustrante Muitos de vocês Criaram expectativa E infelizmente Ficaram só na expectativa Porque não aconteceu Nada de anormal Por isso que essas datas Entendeu Comemorativa que eu saia Eu tiro pra descansar Não saio mais Fim de papo Você acha que vou deixar De ficar com a minha família Entendeu Pra ficar num domingo Se matando Mas assim Cada um com as suas necessidades A gente não pode julgar Que a gente não sabe A necessidade de cada um Mas eu já trabalho firme Entendeu Ali a semana inteira A semana inteira Sabe Que nem hoje Tô gravando esse vídeo Hoje na segunda Gravei ontem Na segunda No caso E o vídeo tá pra vocês Agora no ar Entendeu Aqui na terça-feira Quase bati 12 horas 4 e 3 da tarde Faltou pouquinho Pra mim bater 12 horas Tô na rua Trabalhando Entendeu Tô na rua Trabalhando aqui Batalhando Correndo atrás Mas cada um sabe Das suas necessidades Beleza Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau